Entra nessa aguinha que tem na aguinha aqui pra pegar mais alguma coisa. O lombro não é o pokémon dos mais interessantes do mundo, né? Muito pelo contrário, mas vamos lá. Caraca, que bicho chato. Entra aí, filha da... Entra! Entra, caça! Nem é um pokémon bom, gente. Nem é um pokémon tão interessante. Agora, por uma questão... De honra. Você vai jogar mais uma comidinha, vai? Nunca devemos premiar um pokémon que faz esse tipo de situação, né? Caraca, meus neurônios, eles estão se suicidando nesse momento. É claro que isso acontecer, né? Saiba quando desistir. Essa é a lição que fica.